Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar algumas informações muito interessantes reveladas recentemente aí pelo dono de Mostardão. Eu já falei no canal, né, que nesse domingo, dia 25, aconteceu uma chamada de vídeo entre Geoff Caley, o dono de Mostard, e também alguns fãs do The Game Awards. Pra quem não sabe, Geoff Caley é apresentador do The Game Awards, né, que é uma cerimônia muito importante aí de jogos, né, que tem aí uma vez por ano. E durante a chamada, né, eu já falei também que o Mostardão colocou alguns easter eggs muito interessantes aí no espaço que ele tava, revelando coisas, né, que podem ser lançadas no futuro do Fortnite. Só que uma coisa muito importante que eu quero falar agora é que durante essa chamada, o Geoff Caley fez algumas perguntas, né, em relação ao Fortnite, e o Mostardão revelou algumas paradas bem importantes pra gente, tá? Olhem só o que o Firemonkey comentou no seu Twitter, resumindo algumas das principais informações que ele revelou pra gente. Que no dia 10 de dezembro vai acontecer o The Game Awards, e o dono de Mostardão confirmou, né, que nessa premiação de jogos vai ter um anúncio muito importante aí em relação ao Fortnite, tá? Então já marquem na agenda de vocês, 10 de dezembro vai ter o The Game Awards, e aparentemente vai ter um anúncio muito importante aí em relação ao Fortnite. Outra coisa que ele revelou é que já aconteceu uma nova sessão de gravação com Troy Baker. Pra quem não sabe, Troy Baker dublou o John Jones no evento do dispositivo. John Jones, né, no caso, é o famoso Jones, e quando ele tava, né, mexendo lá no celular, falando no celular, foi dublado, né, em inglês, claro, pelo Troy Baker. Então agora, né, já aconteceu uma nova sessão de gravação com ele, indicando, né, que no futuro, pelo jeito, vai ter um novo evento ao vivo, que vai ter algum personagem dublado também, uma parada que eu sinceramente gosto bastante. Ele também falou, mas uma parada muito, muito importante. O dono de Mostarda falou exatamente o seguinte numa parte dessa chamada, que o evento dessa temporada é o maior evento que eles já fizeram e mudará o futuro do Fortnite. Eu não sei se esse evento que ele falou aqui, né, é de fato o evento ao vivo final dessa temporada, que vai acontecer, né, muito em breve, já que essa temporada tá quase terminando, ou se é outro evento, né, que vai acontecer durante esse capítulo 2. Mesmo assim, tá aí uma parada muito importante, né, pelo jeito, em breve, vai ter o maior evento aí da história do Fortnite, uma parada muito insana mesmo. E outra coisa que o Firemonkey destacou aqui, é que durante a chamada, o Geoff Keighley perguntou, né, sobre o Fortnite entrar, possivelmente, no universo do Smash Bros. E o dono de Mostarda simplesmente afirmou que não poderia falar nada sobre esse assunto. Então, quem sabe, e tá indicando, né, que no futuro o Fortnite pode entrar no universo do Smash Bros. Eu não sei, né, como que isso ia acontecer, né, porque não temos muitas informações a respeito disso. No momento, Fortnite, né, tá misturado com o universo da Marvel, tá ligado? E quem sabe, né, vai se misturar com o universo do Smash Bros. também no futuro. Mas, claro, né, isso aqui não é 100% confirmado. Tudo que eu falei agora pra vocês são apenas informações, né, que o dono de Mostarda revelou pra gente. Mas, claro, por enquanto, nada 100% confirmado. Mesmo assim, né, são assuntos muito importantes. Então, deixe embaixo nos comentários a sua opinião em relação a isso aqui. Mudando agora de assunto, mano, eu quero falar sobre a loja de itens. Ontem à noite foi lançado na loja a skin épica do Bom Doutor. Essa skin, né, já tinha sido vazada e ela tem, mano, um gesto embutido muito legal, que é o gesto chamado suco mórfico, que quando você usa durante a partida, né, como dá pra ver no vídeo de fundo, a sua skin, né, muda completamente o visual, vira praticamente um monstro, tá ligado? Então, se você gostou dessa skin, né, uma skin bem diferenciada, tem a versão humano e a versão, né, de monstro bem bacana, você pode comprar agora na sua conta, né, por 1.500 Z-Bucks. E também, né, um detalhe importante, como uma skin com a temática de Halloween, possivelmente, né, quando terminar essa época do Halloween, a skin vai sair da loja e demorar um bom tempo, né, pra voltar de novo. E aproveitando aqui o assunto de skin, eu quero falar sobre a possível skin do motoqueiro fantasma e também do Homem-Formiga. Na última atualização massiva que teve aí da versão 14.40, começou, né, o evento de Halloween, e a Epic Games colocou novas conquistas no jogo para você desbloquear. E uma dessas conquistas, como dá pra ver na tela, você desbloqueia possuindo um veículo como sombra. Então, se você morre na partida, vira uma sombra, e você entrar num veículo, você desbloqueia essa conquista chamada motoqueiro fantasma, e o símbolo é praticamente, né, o próprio símbolo aí do personagem da Marvel. Então, isso praticamente indica, né, pra gente que no futuro, a skin do motoqueiro fantasma vai ser lançada no Fortnite. E não é só isso não, tá? Porque também, na última atualização, né, foi encontrado nos arquivos do jogo, três diferentes conjuntos de itens. O conjunto chamado motoqueiro fantasma, o conjunto Homem-Formiga, e também o conjunto caça-fantasmas. Só que um detalhe, os caça-fantasmas já foram lançados na loja, só que esse vazamento aqui do Firemonkey aconteceu logo depois da atualização 14.40, então, nessa época, né, as skins não tinham sido lançadas ainda. E como dá pra ver, ele acertou certinho a quantidade de bundles aí dos caça-fantasmas. Ele comentou, né, que seriam lançados três diferentes bundles do caça-fantasmas, né, três pacotes diferentes, e de fato isso aconteceu. Foi lançado o pacote das skins masculinas, das skins femininas, e também o pacote aí do resto, né, dos itens do conjunto. Então, como ele acertou, né, realmente aqui esse vazamento das skins dos caça-fantasmas, eu acredito também, né, que esses outros dois conjuntos, o conjunto motoqueiro fantasma e o conjunto Homem-Formiga, podem ser lançados muito em breve aí na loja do Fortnite, tá? Só que tipo assim, mano, as skins ainda não foram vazadas, esses pacotes estavam mais encriptados dentro dos arquivos pela Epic Games, ainda estão, né, mais protegidos por eles, tanto é que as skins de caça-fantasmas não tinham sido vazadas, né, pelos leakers, elas apareceram, né, de surpresa, vou dizer assim, aí na loja, né, no dia de seu lançamento. Então, eu acho que a mesma coisa vai acontecer com o Homem-Formiga, e com a skin do motoqueiro fantasma, a qualquer momento, elas podem ser lançadas na loja também, tá? Por enquanto, claro, nada 100% confirmado, mas eu acho que sim, é muito em breve, esses outros dois personagens da Marvel vão ser lançados, então, se tiver outra novidade, né, sobre isso no futuro, é claro, eu atualizo vocês aqui no canal, ok? E galera, alguns dias atrás, eu mostrei pra vocês que depois da última atualização, vem acontecendo um bug, principalmente pra quem joga nos dispositivos móveis, que aparece de vez em quando aí na partida, um novo NPC lá no Bosque Choroso, como dá pra ver na tela, né, um personagem todo preto, já que se trata de um bug. E eu até falei pra vocês que se parece demais com a skin do Magic Cap, que é essa skin da de Gugumelo, que foi vazada um tempo atrás, mas até hoje nunca foi lançada na loja. Então, eu falei pra vocês, né, que esse NPC do Cogumelo pode aparecer no mapa no futuro, né, por conta, então, desse bug. E olhem só, ontem, o Leaker Hypex acabou encontrando nos arquivos do jogo alguns sons que têm relação, né, com desafios, que vão estar diretamente relacionados com esse novo personagem do Cogumelo, exatamente. Olhem só os áudios vazados. Então, fiquem ligados, porque esse novo NPC pode aparecer no mapa muito em breve. E um detalhe importante é que, como eu falei antes, né, vão ter desafios relacionados com esse novo NPC. E isso se encaixa muito bem também com aquele vazamento que eu já comentei no canal, de um NPC de um boneco de neve, que vai aparecer no mapa na próxima temporada, né, muito provavelmente durante o evento de Natal. Então, eu acho que a Epic Games está pensando em colocar novos personagens ao redor do mapa, que vão ter relação com novos desafios, alguma coisa do tipo. Por enquanto, não temos muitas informações sobre isso, mesmo assim, é um vazamento interessante, né, que eu queria mostrar pra vocês. Então, se tiver alguma outra novidade no futuro, eu comento aqui no canal, ok? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você acha e da possibilidade de ser lançado muito em breve na loja a skin do Motoqueiro Fantasma e também a skin do Homem-Formiga, se você gosta desses personagens da Marvel ou não. E, claro, né, se você gostou do vídeo, deixe o like e zeu um maroto, porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais notícias, novidades a respeito do Fortnite Battle Royale. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se. Eu fui! Tchau, tchau, tchau.